Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, depois de o Congresso se debruçar muito sobre assuntos laterais, e não vou dizer irrelevantes, porque tem relevância, a impunidade e imunidade deles próprios, a questão de Daniel Silveira, mas que deveriam ser laterais num momento como esse, finalmente deve começar a ser votado o auxílio emergencial, com alterações no texto, né Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos, finalmente, porque há uma pressão muito grande, Megali, ainda mais agora, num momento de medidas de restrição, muita gente não conseguindo trabalhar, os informais, principalmente, funcionários, trabalhadores de restaurantes e outros setores, então é preciso dar contrapartida agora, e o Congresso Nacional vai votar o auxílio emergencial. Qual é o grande debate, Megali, é sobre justamente as contrapartidas do poder público, quais seriam os cortes, realmente a redução de despesa, essa discussão não é nova, ela já vem desde o ano passado, não conseguem chegar a um consenso. Agora, propostas feitas já foram retiradas do texto. A primeira, a história de retirar mínimos da educação e da saúde, tem um porcentual lá, para a União, Estados, Municípios, para investimentos mínimos na saúde e educação. Há uma reivindicação muito antiga de gestores públicos, para dar mais margem de manobra no orçamento, tirar esses mínimos, isso caiu. Não iria passar, e seria muito difícil, tinha mobilização já até de partidos, que apoiam o governo como o PSD, então já saiu da pauta. Outra proposta que já tinha sido feita, a redução de jornada e salário de servidores, 25% em caso de crise. Até para transferir para o setor público, uma mesma realidade do setor privado. No ano passado, trabalhadores de diversos setores tiveram redução de salário de jornada, alguns tiveram suspensão de contrato. Aliás, o governo já está preparando uma nova rodada de políticas para ajudar o mercado, ajudar empresários, justamente nesse momento, reduzir salários, também jornada, suspender contrato, não teremos mais uma rodada. Só que essa proposta para o setor público também não permaneceu. Há um forte lobby, uma forte pressão de corporações que não querem, nesse momento, ter as mesmas regras do setor privado. Qual é a alternativa, Megale? Criar gatilhos para, pelo menos, suspender, congelar aumentos de salários e também impedir que, nesse momento de crise, autoridades públicas façam novas despesas, inclusive despesas permanentes. Então, vai ter um gatilho de 95% da receita líquida. Não pode passar despesas disso. Se passar, aciona automaticamente o gatilho para evitar aumentos de servidores, novos gastos. É uma contrapartida acanhada em comparação com o que estava sendo proposto. O mais importante é o seguinte, tem que votar o auxílio emergencial, não dá para esperar mais. Querem votar já hoje o primeiro e o segundo turno. E como isso é possível? Com a chamada quebra de interstício. Porque mudança de Constituição tem que ter sempre, depois da primeira votação, cinco dias de prazo. Só que com o acordo de líderes, isso pode ser derrubado. Então, a gente vai ver mais uma vez lá um corre-corre na sessão de hoje, com a aprovação do auxílio emergencial, tentando já votar o segundo turno, para liberar para a votação na semana que vem na Câmara. E quando chegar na Câmara, já tem um anúncio do presidente, Arthur Lira, sobre o rito muito rápido. Não vai nem passar por comissão, vai direto para o plenário e deve ser aprovado o auxílio emergencial. É uma corrida contra o tempo, porque a ideia é liberar o auxílio ainda neste mês. Então, tem que trabalhar hoje a dia de votação, finalmente, aqui no Senado. Muito bem. Questão mais urgente para já. Rodrigo Orengo, volta a qualquer momento, então, com outras informações. Bom trabalho para você, Orengo. Bom trabalho. Valeu.